Nós estamos em um oásis chamado Roacaxina, o único oásis da América Latina. Por volta dessa cidade é tudo deserto. Na verdade não é uma cidade, ao redor dessa lagoa, que é o oásis, fizeram vários hotéis, hostels. Então ao redor é tudo deserto. Olha que linda a lagoa. Ao redor é tudo deserto. Vemos o deserto? E por acaso encontramos com duas brasileiras? Mãe, a gente subiu uma duna já. Vamos subir uma duna? Ah, não vamos comprar um produtor solar, porque ninguém trouxe o produtor solar e vai matar esse sol. Olha isso. Estão subindo. Ah, tem várias areias dentro do meu tênis agora. Isso aqui é bem mais fácil, velho. Sei lá, não pode ir, mas que pode. O ovo não pode. Não é fácil subir. Não é fácil subir na uma duna de areia. Tô na sua duna. Não tem ideia de medo. Não é idiota. Soltamos. Gente, tem que ter um fôlego, hein? Vamos fazer o nosso piquenite. Gente, isso é muita areia pro meu caminhão. Grave o piquenite. E é bem maneiro, parece uma pequena, mas é com uma galera, tá, ó, lotada de galera. A gente tá no meio do deserto e eu vou girar o tênis agora. E olha só, mano, quase não tem areia, tá vendo, por isso que é bom usar o tênis certo no lugar certo. Não, mas todo mundo tava soltando muita areia, o que conseguiu conter e a... Aí, ó, tá, dá pra ver que tem uns resquícios. Tem uns resquícios, porque esse é um tênis certo pra andar na areia do deserto. É mesmo? É. Olha aí, ó, ele é praticamente um pé, tanto que é esse tênis ali. É bem barato, eu comprei no Mercado Livre. Por 6 mil reais. Mercado Livre, me patrocina. É, Mercado Livre? E você tá perdendo tempo? Eu sou nível 6. Eu sou nível 6 também. Eu também. Eu sou nível 6. Ah, vixi, eu pensei que era uma coisa especial. É que a gente compra pra caralho, a gente ganha o Disney, né? É, eu tenho o Disney. Eu tenho o Disney pelo Mercado Livre. Eu tenho várias coisas. Eu não tenho o Disney. Ih, estão te passando a perda. Eu comprei por fora mesmo. Tá, você vai fazer, mano. Alguma coisa tem que saber fazer, tá ligado? Vai ter uma patinha antes? Sim. Quem tá tirando a foto? Eu dá pra tirar aqui também. Bem. Não, não, não. Sal. Sal. Tequila. Irmão. Calma, calma. Arriba, barro, alessandro. Não, vou abrir isso. Não, vai. Calma, vai. Calma, ainda não, calma agora Ah Vamos Vamos lá, que saludo Tava bom Esse é o nosso quarto no hostel Caralho, cuzão, em frente a piscina Olha a festa que já tá rolando lá na piscina Olha a galera na piscina Galera gostosa Estamos em um hostel Dentro de um oásis Isso é muito Com um oásis com um monte de gente bonita Esse rolé é É bala que saiu É bala que saiu É bala que saiu E agregadas E agregadas Ok, ok, ok Se preparem fisicamente pra vir pra cá Segura, pia! Segura Segura o necessito Brasil Olha isso Pia! Pia! Tá frio pra caralho! Ele é de bonitinho! Vai cair essa porra! Essa porra vai cair! Esse cara é louco! É muito bom! Ah, snowboarding! Eu não tenho coragem não! Boa sorte, Fábio! Caralho! Olha que lindo isso! Deserto por todos os lados! Fascinating Gamer! Com vocês! O Dragão da Tormenta! Caralho, Cusão! Putz! É malaxarum, caralho! Vai, Fabião! Vai, Fabião! Tu votou! O louco! Aê! Tô bonita! Tô bonita! Tô bonita! Não! Calma aí, vai! Vai, vai! Vai Zê! Vai Zê! Vai Zê! Vai Zê! Eu não! Eu não! Tô morrendo em vez de cair! Eita! Areia no olho! O Acatina! O Acatina ao pôr do sol! 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 Não! Cor, Rafa! Ro Kofplatzada ao pôr do sol! Waka estendida! W making sense ator! Waka butt Gunnềnhlä! Ahhhhh! Meu Deus! Eu fiz assim... Eu coloquei na minha mão e deixo cair... Não tem jeito! Eu fiz isso! Eu fiz isso! Não! Eu fui ver isso! Vamos! Mano, nós tornamos a balada no meio do deserto! Com a cantina! Está bem bom, direita! Está bem bom, né? Eu tenho direita de futebol! Estamos na vä của em que... É sempre nadie! É sempre Yeah! É sempre ninguém! É sempre ninguém! Sim! É sempre히 ir à . Eu sono nervoso! Eu quero receber notificações! Eu sei não, eu quero receber inteiras er TF China de Deus! Eu quero receber notificações de privades! Eu quero receber notificações! Eu tenho keinen voto! Eu quero receber notificaçõesNiyorum na FYeah! Último dia nosso aqui, em Roacaxina, e minha voz tá rouca porque ontem teve festa e a gente gritou pra caralho, tinha muita música. Quem se leva a copa do americano, o Flamengo ou o Palmeiras? É, eu não assisto futebol. É, estamos super atrasados, agora são 7h30, nosso ônibus pra Lima sai 7h40, provavelmente vamos perder o ônibus e vamos ter que pegar o outro. Todo mundo demorou pra levantar do plano, foi muito boa a noite, foi muito boa a noite. Por fim, nós conseguimos pegar o ônibus e estamos voltando pra Lima. Chegamos no ônibus, entramos no ônibus com 10 minutos de atras, mas estamos indo rumo a Lima agora. Essa foi nossa viagem pra Roacaxina, todo mundo morto. E aí E aí Tchau, tchau.